Gurizada Pachola, tudo bem com vocês? Brasileirão, mais uma rodada ontem. Belo Horizonte, Minas Gerais, estádio Independência. O Horto virou o salão de festas do Tricolor Gaúcho. 4x1 em cima do Atlético Mineiro. O Galo mal das pernas e o Tricolor achando novamente um grande futebol. O Grêmio está jogando o fino da bola. Ontem a arbitragem foi de Luiz Flávio de Oliveira, FIFA de São Paulo. Ele que passou por problemas no jogo do Internacional lá no Maracanã, ontem encontrou as soluções. Muito bem auxiliado pelo VAR, principalmente no lance de expulsão. E o Luan teve muita sorte que o pé não estava preso no chão. E foi só um choque. Expulsão correta do Cazares. Então tá pessoal, uma boa semana a todos. Abraço, até mais.